Ela definitivamente não tá na van. Acho que tem que achar a Agatha. Eu ia falar pra ligar pra ela, mas se ela estiver em perigo e o celular tocar... Vuuu... O seu celular começa a vibrar, Arthur. É ligação? Sim. Agatha? Ivete. Arthur? O que foi, Ivete? A gente tem um problema... Um barulho de tiro de fundo. Tem gente entrando na mansão, Arthur. Tem um monte de bicho, tem um monte de gente entrando aqui. Tá, a gente tá indo! Tem gente entrando na mansão! Eu falo pra eles. Tem um monte de gente daqueles caras tatuados A gente tá lidando com os primeiros, a gente tá vendo cada vez mais! A gente não tem como sair, a gente tá sem carro! A gente já tá indo! A gente tá indo agora! Tem gente entrando na mansão? De novo? A Carla tá lá! É hora da gente ir! A Carla tá lá! Cadê a Agatha? Silêncio! O Veríssimo grita. A gente precisa se concentrar. A Agatha tá aqui no coliseu e a mansão tá sendo atacada. A Clarissa deve dar informação pra eles. Arthur! Três de vocês vão ficar aqui e três vão pra mansão! Tchau! Tchau! Tchau!